Com a suspensão dos jogos no Estádio da Várzea, o Estádio Nacional é a primeira opção para a Associação Santiago Sul, mas o presidente da associação não descura a utilização do Estádio da Várzea caso forem instaladas bancadas amovíveis. A referida associação diz estar pressionada pelo tempo, já que a região deve entregar o campeão antes de 27 de abril. O relatório do LEC não engana, mas não é menos verdade que a situação do Estádio da Várzea é anterior ao relatório de março de 2021. Com a suspensão dos jogos no Estádio que acolheu a Declaração da Independência Nacional pelo perigo do colapso, os dirigentes apontam baterias para alternativas. A primeira opção é, sem dúvidas, o Estádio Nacional, que carrega consigo exigências extras para clubes e associação. Para a Associação de Santiago Sul, o Estádio da Várzea ainda pode ser uma opção se forem instaladas bancadas amovíveis, assim como em outras situações. A alternativa é a bancada amovível. Se for bancada amovível, se for bancada, que dá as minhas condições para uma rapaz, e até teve que jogar com o campo sem público. Para o jogo sem público, eu jogo também. Se um jogo para uma castiga, ainda está bem para uma castiga. Ela castiga uma população inteira com mais de canto atleta para uma castiga para qualquer público. É que tem jogador direito, é que tem motivação. Para além da opção do super utilizado Estado da Várzea, Mário Donai não vê outras alternativas nos campos e estádios nos diferentes bairros da cidade da praia. Recintos sem as mínimas condições, conclui o presidente da Associação Santiago Sul. O Estado da Várzea tem jogos, quinta, sexta, sábado e domingo, por manhã com tarde. Portanto, está super utilizado. Em alternativa, tem estádio e tem campo de calabaceira. Campo de calabaceira, nesse momento ali, está em estado de pior espécie que pode existir. Bravo para todo lado, coisa assim. Na tira chapéu, tinha uns campos grandíssimos, tinha uns campos grandes. O que foi fazer? Fazer do campo. O bom para a circunstância na altura. Um campo que está se vindo para a segunda divisão. Campo de Tia São Felipe. Que dia que um campo de Tia São Felipe pôde para ser utilizado, para a população de Tia São Felipe, tudo o que ele tem lá, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Para o maior povo, você pensa, mas tem razão, é que ele tem razão. Campo, sentiu-me a quem que está percebendo, quem que está trabalhando com ele. Ou põe o livro, para que você possa tudo no caderno. O atraso provocado pela suspensão do campeonato vem atrapalhar o normal desenrolar da programação da associação, já por si apertada. A pressão está em cima da associação, que deve entregar o campeão regional na data indicada pela Autoridade Máxima do Futebol em Cabo Verde. O campeonato nacional está no começo de 27 de abril. O meu projeto, o programa de associação, é para acabar antes de que ela... Portanto, cada semana que não atrasa, é preciso de nome para clubes e para a associação. Clubes já fazem um investimento grande. Clubes tratam de ajuda, de que maneira é esse país ali? Clubes de regime esportivo, tratam de ser dinheiro para pagar os jogadores. A família do futebol na praia está incrédula com a decisão e teme pelas consequências que esta poderá ter no futuro do futebol na maior região desportiva do país.